Foi uma ligação que chegou até a polícia militar. Uma mulher informou aos policiais que, em uma residência no fundo do seu imóvel, ela teria encontrado o morador em óbito. Quando as equipes chegaram ao endereço no Parque Jabuticabeiras, perceberam que o corpo estava em avançado estado de decomposição. Polícia civil, IML e peritos do Instituto de Criminalística foram acionados. Uma vizinha do morador que mora ali em frente à casa dele, ele mora na Casa dos Fundos, ela começou a sentir um cheiro, um odor ruim ali pela manhã, acabou visualizando lá que na casa do vizinho havia uma pessoa caída no chão. Acionou então a polícia militar e o SAMU, foram acionados. O SAMU chegou no local, constatou que havia um óbito lá dentro, contudo, como já estava morto há alguns dias, então foi acionado o IML e a polícia civil. Segundo a perícia, o homem já estava em óbito há pelo menos cinco dias. O homem morava sozinho. Ele foi identificado como tendo 62 anos. Os indícios eram de que sua morte ocorreu devido a um infarto e não foram encontrados no local, algo que apontasse qualquer crime. Porém, somente depois de uma necrópsia é que a causa da morte poderá ser confirmada. Foi feito todo o isolamento, esperou-se então chegar o IML e a polícia civil. E aí o IML adentrou o local, fez toda a questão da perícia, para visualizar se foi morte natural ou não e fez o recolhimento do corpo. Quantos dias aproximadamente alguém chegou a comentar com a polícia militar? Comentou-se ali pelos peritos em torno de pelo menos cinco dias da morte. Ali, pelo menos em um levantamento preliminar, não havia indícios de crimes. Mas isso, lógico, o perito e também o IML vai confirmar. Isso, era tudo feito na investigação, mas a princípio foi morte natural mesmo. E aí